No quadro Confraria do Vinho de hoje, nós iremos falar sobre qual a temperatura de se servir um vinho e como abrir um vinho. E a temperatura indicada para o serviço do vinho, ela varia de acordo com o tipo do vinho. Então se nós temos o espumante, é indicado que ele seja bebido um pouco mais gelado. Então aqui vai umas dicas práticas. O espumante, uma hora e meia no freezer. Um vinho branco, é só você deixar ali de 40 minutos até uma hora no congelador. E o vinho tinto, meia hora no freezer para poder atingir essa temperatura ideal de serviço. E agora na sequência, nós iremos falar como abrir os vinhos. O espumante, a gente abre da seguinte maneira. Nós tiramos primeiro a cápsula dele. Depois a gente segura com o dedo a rolha para que ela não exploda. Vamos girar a grade. Depois que girar a grade, a gente pega um paninho, coloca por cima e vai faceando, facilitando a saída dessa rolha. E ela sai sem fazer barulho. Esse é o jeito correto de abrir. Num vinho do tipo de tampa de rosca, é simples. Ao invés de girar a parte de cima, nós iremos girar a parte de baixo. Isso vai abrir o vinho sem dificuldade. E no vinho de rolha, nós usamos o abridor tradicional. Seja ele do tipo do sommelier, se você tiver na sua casa, aquele de abrir assim, ou o automático, serve para esse tipo de vinho. Então, eu vou mostrar para vocês como funciona. E essas foram mais umas dicas do nosso quadro Comfraria do Vinho. Até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho